Este curso começou no ano passado e é destinado àquelas pessoas que estão buscando um reforço às aulas do ensino médio. Jovens que estão se preparando para fazer o Enem e vários vestibulares. Mesmo tendo pouco tempo de existência, o projeto já colheu bons frutos. Vários adolescentes já ingressaram em universidades federais. Acho legal que é uma grande oportunidade, né, esse curso, principalmente para quem estuda em escola pública, que não tem tanta oportunidade de pagar um cursinho particular. E aqui a gente tem ótimos professores, né, tem grandes nomes aí das escolas particulares e das universidades também dando aula para a gente. Eu acho assim que a gente não pode perder essa oportunidade, né, divulgar para as escolas, para os nossos amigos. E como o Enem já está quase chegando a aproveitar, né, todo sábado estando aqui, e não é tão difícil, né, às vezes pertinho aqui da nossa casa, é só a dedicação mesmo. Eu vejo esse cursinho como muito importante, porque ele trouxe uma grande oportunidade para aqueles jovens de escola pública, que muitas vezes não tem condição de pagar um cursinho particular. E a gente sabe que, infelizmente, é muito injusta a competição que a gente tem, né, hoje em dia com aqueles que estudaram em escola particular por conta do conhecimento. Mas nesse cursinho, além de ser gratuito, a gente teve professores voluntários de universidades, que fizeram mestrado e doutorado, e realmente tem total capacidade na área que eles conhecem. Os jovens de hoje estão mais preocupados em dar continuidade a seus estudos pós-ensino médio. Daí a importância de conseguir boa pontuação no Enem para ingressar nas universidades públicas. O pessoal está estudando bastante. A gente não deve só estar focado só no curso, tem que já estar estudando já há um tempo, porque ele só vai estar reforçando aquilo que a gente já aprende. Então é interessante, já estar sempre lendo, atualizado das coisas, mas eu estou gostando bastante, porque o que eu tenho dúvida durante a sala, e por tempo ser curto, os professores não conseguirem dar atenção que todos os alunos têm, porque são muitos alunos numa sala, esse curso aqui a gente consegue tirar as dúvidas que a gente tem, e a gente consegue estar melhorando o nosso aprendizado. Ajuda bastante, porque às vezes na escola a gente tem, mas não presta tanta atenção, e tipo, eu acho que ajuda, porque é como se fosse um reforço também para as coisas que a gente aprende na escola, eu acho que ajuda bastante. Para os professores o curso é bem diferente da sala de aula. No projeto tem somente alunos interessados em aprenderem. Fica mais fácil. Para esta professora de redação, tem melhorado o senso crítico desta juventude, mas muitos ainda não conseguem defender argumentos numa prova. Eles esbarram muito nessa época, agora, nessa falta de leitura que houve ao longo da vida deles. Não que eles não tenham esses argumentos. Se a gente conversar com eles, se fosse uma prova oral, eles teriam ali uma tese, um desenvolvimento do assunto, e ainda te daria uma solução. Só que a gente quer uma prova escrita, com a língua formal, Então, essa dificuldade aparece justamente por conta dessa falta de leitura ao longo da vida escolar. Mas, foi o que eu falei para eles, agora, o que nós temos hoje são vocês aqui em busca de fazer uma boa redação. O projeto está crescendo. De três professores, o curso conta agora com sete voluntários. E ainda tem a ideia de ter mais dois polos, um na escola de Mundo Cardilo e outro na Padrão. Atualmente, o projeto tem 50 alunos. A gente viu a necessidade de jovens carentes da comunidade, jovens que estudam em escolas públicas, que têm uma certa dificuldade em poder pagar um cursinho particular para estar indo bem no Enem. E futuramente, tirando uma nota boa, futuramente, estarem em uma faculdade. Obrigado. Obrigado.